Olá, sou o Gigo Blues e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre uma escala muito importante a escala pentatônica maior na gaita diatônica, ok? Então tá jóia! Antes eu queria agradecer muito ao pessoal que aderiu ao curso agora em novembro deu uma bombada com a nossa promoção de Black November o pessoal comprou o curso, tem bastante que comprou o curso, tem dado feedback que tem gostado muito dos exercícios, da forma que foi feito o curso da apresentação, como eles estão estudando então eu fico muito feliz e muito agradecido, tá? E se você ainda quer aprender a tocar gaita, se liga aí então o curso para gaita diatônica para iniciantes, ok? Se liga aí, clica aqui embaixo na descrição www.gigoblues.com.br e você pode conhecer um videozinho explicativo falando sobre o curso, tá? Me siga nas redes sociais, não esquece de compartilhar, não de se inscrever aqui, cara, para você receber todas as novidades se quiser ficar ligadão, antenadão, clica lá no sininho, ó saiu um video do Gigo, chega aí para você rapidinho, beleza? Então vamos lá! Por que é tão importante a gente aprender uma escala pentatônica maior? Porque é o seguinte, vamos parar de tocar nota errada, não é mesmo? Nós temos que saber a diferença, é quando nós vamos tocar uma música, um improviso, né? Se nós vamos, essa música tem a sétima maior ou a sétima menor, né? Nossa, o que que é isso, né? Então vamos lá! Eu estou com uma gaita diatônica, então a minha ideia aqui é ensinar a pentatônica maior em segunda posição, né? Então nós vamos estar tocando o tom de sol, né? Então qual que são as notas da escala de sol, hein? Vamos lá! Se você não sabe, pega um papelzinho escrevendo assim, ó Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol Então quer dizer que a única nota diferente que tem da gaita da escala de Dó para a de Sol, né? Eu estou com uma gaita em Dó É esse Fá sustenido, né? Isso é uma sétima maior Porque é a sétima natural da escala Toda sétima natural é uma sétima maior Isso quer dizer o que? Eu não tenho Fá sustenido na região do 5 aspirado Onde a gente costuma fazer aquela escala de Blues, né? Escala de Blues eu passo pelo Fá, porque é uma penta menor, né? Isso é uma coisa Então eu vou utilizar essa penta menor para a Blues e tal A pentatônica maior também pode ser utilizada para a Blues Porém ela abre um pouco mais o leque, né? Você vai estar tocando então uma tonalidade maior de Sol maior, né? Então você fazendo essa pentatônica Nós vamos retirar então duas notas, né? Que são sete notas musicais Nós vamos tirar duas para ficar cinco Nós vamos seguir uma regra, né? A pentatônica maior a gente retira a quarta nota E a sétima nota, né? O sétimo quarto e o sétimo grau da escala Para se tornar cinco notas, né? Então eu vou tirar qual que é a quarta nota de Sol? Dó Qual que é a sétima? O Fá sustenido Então o desenho, ó Não se esqueça que na tablatura Na descrição está na tablatura Para você Vai ter a escala maior completinha ali E a pentatônica para você praticar Tá? Olha como é que ela fica aqui, ó Ela vai ficar Sol Lá Si Ré Mi Sol Então eu tirei o Dó e o Fá sustenido, né? Né? Então eu vou utilizar bastante a nota Lá Em vez de usar o Si bemol, né? Agora ele tem uma terça maior Não é mais uma terça menor do Si bemol Ok? Poxa, tá Mas como que eu aplico isso aí? Bem, o primeiro lance É você tocar pelo menos Nas duas oitavas da gaita, né? Porque nós temos aqui nessa região Do dois até o seis E do seis até o nove Que ela vem completinha, né? Então nós temos aí Essas duas oitavas, né? Para você praticar a sétima maior Mas qual que é a diferença então? Por que disso da maior e da menor? Quando você está tocando uma música Que passa pelo campo armônio, tá lá? Ele tem uma sétima maior Né? Por exemplo, o blues mesmo Você pode tocar um blues Porque ele é um blues O blues é maior Tá? Só que o blues cabe muito bem Em uma escala pentatônica menor Que é aquela escala de blues, né? Ele cabe muito bem E também cabe uma escala pentatônica maior Que é essa aqui, tá? Só que por exemplo Se eu for tocar outra música Uma balada Ou um blues meio balada Enfim, alguma harmonia Utilizando a sétima maior Se eu colocar esse cinco aspirado fá Ou um nove aspirado lá em cima Vai dar errado Vai dar desafinado Vai ficar totalmente fora Então a gente tem que se ligar nisso Se a harmonia com a sétima maior Ou com a sétima menor, tá? Então eu vou dar um exemplo aí Vou tocar um trechinho De uma balada blues aí Para você sacar a ideia Vamos curtir Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.